Música Ícaro Cobre Nossa bola mais atrás ali nos pés Do Jonathan Esse é o Bolívia Tá progredindo, mas na hora que deu um toquezinho Foi mais pra zaga da equipe do Floresta Henrique O Floresta sobe As suas por sua vez E no pé de ferro ganhou O jogador do Floresta Henrique pode bater E foi o que mostrou o atacante do Fortaleza Nesse momento Deve dificuldade Pra dominar e também pra poder Se preparar para o arremate 49 minutos Gabriel, opa, Gabriel tá marcado Mas sai bem de mais equipe do Floresta Floresta Apenas Música 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 Música